Alvinegro, valente e querido, valoroso e cheio de glórias, Tuas taças tão ricos, troféus, assinalam as tuas vitórias. Sempre foste, gavoso e temido, de um passado brilhante e glorioso, No gramado, jogadas e lances, confirmam sempre o teu nome famoso. Salve, salve, o Leão Barbarense, um orgulho de pais e de mães, Tens o nome, gravado na história, teu patrono salve, Antônio Guimarães. Tens o nome, gravado na história, teu patrono salve, Antônio Guimarães. Tua camisa de cor preta e branca, de grandeza, de amor se reveste, Os teus craques que sabem honrar, elevam sempre Santa Bárbara do Oeste. Salve, salve, o Leão Barbarense, um orgulho de pais e de mães, Tens o nome, gravado na história, teu patrono salve, Antônio Guimarães. Tens o nome, gravado na história, teu patrono salve, Antônio Guimarães.